E um homem roubou o celular e foi preso aqui em Erechim. A Brigada Militar foi informada que uma pessoa havia sido vítima de um roubo próximo à rodoviária intermunicipal na manhã desta quinta-feira. Após buscas, a Brigada Militar abordou um suspeito na rua Clementina Rossi. No bolso do homem foi encontrado o celular da mesma marca do informado pela vítima, a qual foi reconhecido. Diante dos fatos, o homem de 25 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio aqui de Erechim, local que permanece à disposição da justiça.